A Interpret2B é uma escola online de formação de tradutores e intérpretes e as nossas aulas são totalmente online em tempo real. Se você é profissional bilingue ou domina muito bem o idioma estrangeiro além do português, A Interpret2B pode ser um lugar para você, porque nós desenvolvemos as habilidades necessárias para se tornar um tradutor ou intérprete e talvez seja uma nova possibilidade profissional para você. A Interpret2B é uma ótima opção, porque pelo fato de ser um curso online, você pode assistir as nossas aulas de onde você estiver, desde que você tenha uma boa conexão de internet. Além disso, os nossos professores são todos intérpretes ativos no mercado, com formação na área. O perfil dos nossos alunos é de pessoas que, além de dominarem muito bem o idioma estrangeiro, também são pessoas curiosas, que gostam de saber mais sobre política, economia, atualidades, que têm uma boa bagagem cultural e intelectual. O nosso curso dura 12 meses e as aulas são duas vezes na semana. Cada aula tem a duração de uma hora e meia, mas a gente recomenda que, se você tem interesse nesse curso, você tenha, além desse período, umas duas horas a mais livres para praticar e estudar. Ao final do nosso curso de tradução, você vai ter conhecido as principais áreas onde a tradução é realizada no mercado de trabalho e terá praticado também textos de todas essas áreas. Ao final do nosso curso de interpretação de conferência, você vai ser capaz de fazer interpretações consecutivas com notas de até 5 minutos e vai ter desenvolvido todas as técnicas e habilidades da interpretação simultânea. Você pode nos encontrar no nosso perfil do Instagram, tobeinterpreter, no LinkedIn, no Facebook, ou mandar um e-mail para Para se inscrever nos nossos cursos de tradução ou interpretação, é preciso fazer um teste de aptidão, que é gratuito e sem compromisso. É só entrar em contato com a gente e a gente já pode agendar. Para se inscrever no nosso canal e ativar no nosso canal e ativar no nosso canal e ativar no nosso canal.